Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar para os amigos que estão começando na área como fazer a ligação do modo trifásico, dois polos, seis cabos, seis bobinas em série. Eu gravei um vídeo esses dias com essa mesma ligação aqui, porém, o formato das bobinas é em espiral, em brincada. Já esse modo aqui é concêntrico, concêntrico ou frente com frente, como muitas pessoas chamam aí. A dificuldade das pessoas nesse tipo de ligação é a numeração dos cabos. Mas eu vou estar dando aí um passo a passo de como fazer. Bom pessoal, a gente tenta resumir o máximo que pode aqui no vídeo, mas acaba ficando um pouco grande. Mas assista aí até o fim, para você não perder nenhum detalhe. Antes de começar, deixa eu destacar alguns pontos aqui. Tanto em brincado como em concêntrico, o posicionamento do motor é o mesmo, não muda nada. Só em cada modelo tem sua vantagem e desvantagem. Como por exemplo, o em brincado tem uma certa dificuldade de se colocar as bobinas, quando o diâmetro do estator é curto. Acontece que você tem que deixar algumas bobinas levantadas, para quando terminar de colocar as últimas bobinas, se encaixar perfeitamente. Vantagem do em brincado, que fica melhor para isolar e para a numeração dos cabos também. Beleza? Essas aí são as vantagens. O modelo concêntrico, para quem está começando, fica melhor. Porque é muito fácil de se colocar as bobinas, né? Aí tem muitas pessoas que confundem na hora de numerar os cabos aí. O modelo concêntrico aqui. Eu até gravei um vídeo do modelo em brincado, né? Se vocês quiserem, dá uma passadinha lá e assiste. Bom pessoal, sem enrolação, né? Vamos começar a fazer aqui a ligação. São duas bobinas por fase, né? Pá de bobinas. Fase 1, fase 2, fase 3. Vamos começar a ligar aqui. Eu sugiro que vocês comecem, né? Vocês façam a ligação por parte, né? Para vocês não estarem confundindo depois. Façam a série primeiro, né? Aí depois você vai fazer a outra série. Beleza? Cabo número 1, né? Vou numerar como cabo número 1. Cabo 1, ficou colado, né? O fim, né? Da bobina, você vai numerar como letra A, né? É a série. Essa é a parceira, né? A bobina de frente, parceira. E o cabo paralelo com ele é esse, né? Esse já está numerado. Então você vai colocar A. Lembrando pessoal que letra, né? É fechamento. E vai sair o cabo número 4, né? Depois da bobina 1, né? Fechou a série A com A. Voltou e saiu o número 4. Lembrando aquela regrinha, né? Eu vou fazer a regrinha de novo aqui para quem não assistiu o primeiro vídeo. Cabo número 1, número 2, número 3, né? 4, 5, 6, né? Começo da bobina 1, final da série 4, né? Do mesmo modo, final do 2 é o 5 e do 3 é o 6. Bom, a primeira série já está pronta, né pessoal? Agora o momento mais importante, né? Que a gente vai achar, né? As outras duas fases. Acontece que vocês podem observar, né? Que entre a bobina 1, né? Por dentro existe, né? Duas pontas de fio que são das bobinas da fase de dentro, né? Você vai escolher o seguinte. Você vai escolher a bobina do lado direito. Beleza? Porém, você não vai numerar. O que você vai fazer? Você vai girar o motor. Você vai girar o motor, né? Dessa maneira. Depois que você girou, do mesmo modo lá, você vai ver que na bobina que você selecionou, vai ter também duas pontas de fio, né? Das últimas duas bobinas da fase. Essa você vai numerar, né? Você vai numerar como cabo, né? Vai escolher o lado direito, né? Perceba. Vou voltar, né? Cabo 1 já está feito, né? As duas bobinas, os dois cabos de bobina, né? Esquerda, direita. Você escolheu a bobina direita. Virou o motor, mas não numerou nada, né? Observe também aqui, ó. Do mesmo modo, duas bobinas. Dois cabos de bobina, né? Esquerda e direita. Escolhe também o direito. Beleza? Aí você vem, numera como número 2. Pronto? Aí, pessoal. Segue. Numera como B. Aqui lá a letra é fechamento de série, né? A bobina, né? Como já está marcada aqui. A paralela, B também. Segue a bobina. Numera como cabo. Número 5. Vamos sair com ele para fora. 5. Olhando a regrinha, né? Fim de dois é 5. Fim do dois, né? Fechou a série. Saiu o 5. Beleza? E essa fase aqui que a gente não numerou, né? Que a gente fez a primeira, pulou e numerou. O que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer o seguinte, né? Já que você numerou o cabo número 2 aqui, né? Você vai girar novamente, né? Nesse modo aqui, né? Eu vou voltar aqui para vocês não confundirem, né? Recapitular tudinho aqui, ó. 1. Escolheu a bobina direita, né? Beleza. Girou. Bobina direita de novo, né? Cabo 2. Fechou a série, né? Saiu o cabo 5. Agora, outro giro. Você vai girar novamente, né? Perceba, né? Que entra essa bobina aqui, ó. A última bobina tem mais duas pontas, né? Você vai escolher a direita de novo, né? E vai numerar com o cabo número 3. Segue ela, né? Letra. Vai ser a série. C. A bobina aqui paralela, né? O cabo paralelo. Você numera como C, né? É, você seguiu o fim da bobina, né? Numera como cabo 6. Como na regrinha. Fim de 3 é 6, né? 3. C. Fechou a série. 6. Beleza, pessoal? Aí você vai girar. Voltar novamente, né? Quando você começou. Pronto. Cabo 1, 2, 3. Já tá pronta a série aí. As bobinas, né? É... No primeiro vídeo, eu também fiz outra regra, né? Eu vou fazer ela rapidinho aqui. É... Cabo 1, 2, 3. Né? Entre 1 e 1, 2. É o 6. Entre 2 e 3, 4. Entre 3 e 1, 5. Beleza? Pra vocês aí terem ideia da ligação, como ficou. Né? Se tá certo. Perceba, né? Ficou de ponta cabeça, mas é o 6. Não é o 9, não. Entre 1 e o 2, 6. Entre 2 e 3, 4. Né? Que o 4 é o fim do 1. 4. Entre 3, também que ficou de ponta cabeça, né? Entre 3 e 1, 5, né? Que o 5 é final do 2. Pronto. É do mesmo jeito da regrinha. Beleza? Essa é a dica de como fazer essa ligação. Bom, e a gente fica por aqui, né, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E até a próxima aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, 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 não se esqueça de se inscrever no canal.